Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black. Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um caçador de preços baixos, fazia tempo que eu não trazia isso no canal. Então, eu vou fazer o seguinte, pra que eu possa trazer mais vídeos dessa forma, caçador de preços baixos com mais opções pra vocês, eu vou ver se eu consigo trazer com menos opções, que assim eu consigo fazer mais vídeos assim em menos tempo, tá ligado? Então aqui eu vou trazer 10 opções pra você, mas no máximo vai ser isso, 10 a 15 opções. Então, nesse tipo de quadro, eu procuro trazer coisas que eu compro ou que eu compraria em lojas de confiança, com preço bom ou com preço bem abaixo do mercado. Então vamos lá, primeiramente aqui nós temos um HD da Seagate 2TB, que é o que eu uso, só que o que eu uso é de 1TB quando eu comprei. Mas pelo valor, eu super recomendo comprar o de 2TB logo, então o link vai estar na descrição. Aqui o GIFT Card, GIFT Card pra quem gosta de comprar na live aí, assim como eu, e tem que comprar um GIFT Card de confiança. Essa é a loja que eu compro aqui, GIFT Card de R$30 por R$29,90. Se você queira comprar algo que esteja acima desse valor aqui, é só você comprar um ou dois ou três GIFT Cards aí, no caso aí você vai somando o valor e dar o valor que você quer. E aqui, R$239 é uma HD de 1TB, mas eu recomendo logo de 2TB, então tá compensando bem mais. Por um pouquinho a mais, você compra 1TB a mais. E aqui o State of Decay, State of Decay, R$19,90 no Magazine Luiza. E aqui no Kaboom, aqui o Call of Duty Infinity Warfare por R$29,90. Aqui o Dead Rising 4, R$19,90 no Ponto Frio. E aqui o PES 2018 no Walmart por R$99,00 em 2018. Para quem não pôde pegar o Forza Horizon aí na promoção da live, que estava R$57,00 se eu não me engano, aqui está em mídia física, até para quem gosta de colecionar em mídia física, R$69,90. E aqui o Gears of War Ultimate Edition para Xbox One R$14,90, também no Magazine Luiza aí. E aqui um dos melhores jogos que eu joguei, que eu curti pra caramba, o jogo Xbox One Rise of the Tomb Raider da Microsoft é R$49,90. Então, esses foram a dica de hoje, beleza? Lembrando que todos os links vão estar na descrição, beleza? É nóis e foi. E logo eu vou ver se eu trago mais vídeos desse aí, com mais outras opções aí, jogos, manetes, HDs e porcaria a mais aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi.